Olha aí pessoal, mais um carro à venda aí, mais uma caminhonete à venda aí galera, fica ligado aí no canal, fica ligado nesse vídeo, daqui a pouco eu falo o preço desse carro para você. Esse carro aqui é uma Hilux automática, motor 3.0, a diesel, tem umas rodas aro 17 aí ó, essa roda aqui é da SW4 que eu conheço, boa de pneus, olha os pneus dela tudo, pneu borrachudo aí, pneu muito bom, vamos filmar aqui por dentro aqui para dar uma olhada, automática, banco de couro, caminhonete boa pessoal, não é ruim não viu, 3.0 aí o som, traçada, ela é 2005-2006 pessoal, 2005-2006, olha aí, e ele estuda troca viu, ele troca, faz troca também, e eu vou estar junto com vocês aí nessa negociação aí, tá, vou seguir a negociação, bonita Hilux viu galera, ela é 2005-2006, mas vamos lá para você, ela parece mais nova, porque ela está conservada, está bem inteira ó, bonita a caminhonete hein, a lanterna dela é tudo original, tem protetor de caçamba, ó, não é carro batido, estou vendo aqui ó, tudo original, ó, originalzinha pessoal, ó, aí ó, protetor, ela está com um outro tapete em cima aqui também, ó, boa caminhonete viu, quatro pneus novos aí, vamos falar que está novos, aí ó, quem estiver gostando aí, só me ligar, meu telefone vai estar na descrição do vídeo aí viu galera, eu sou o Alexandre dos Caros, para quem não me conhece aí, vou fazer essa intermediação aí, entre o comprador e o vendedor, vou estar junto com vocês aí, abri o capu dela aqui para nós dar uma olhada, boa, boa viu pessoal, boa, boa, boa toda, não é ruim não, ela está com 242 mil quilômetros rodado, abri o capu, olha aí pessoal, toda originalzinha aqui, estou vendo ó, não é batida não viu galera, está original, o capu dela também é da Toyota, que estou vendo aqui, capu original, boa caminhonete hein, não é ruim viu, gostei, topzera da baladeira essa Hilux aqui, vou falar o preço já já para você, bom galera, o valor dela é 95 mil reais tá, ela é 2005, 2006, completa, automática, SRV, 3.0, completinho, 95 mil, aceita a troca viu, se você tiver um carro, entre em contato comigo, meu telefone vai estar na descrição do vídeo, que a gente estuda a troca aí, tá, 95 mil reais, estuda a proposta, se você tiver alguma proposta, para fazer negócio, entre em contato comigo, beleza, entre em contato comigo, já nós filmamos lá meu querido, o pai se quer que eu filme, esse carro preto aqui para ele, que a pouco eu vou filmar, então é isso aí galera, 95 mil, entre em contato comigo, meu telefone vai estar na descrição do vídeo, deixa o like, que se inscreva no canal, tamo junto e misturado, se junte a nossa família no YouTube aí galera, tchau, tchau.